Estamos aqui no Seto 9, na Avenida Perimental Leste, aqui no 9 de baixo. Quase em frente aqui à farmácia, hein? Um acidente aconteceu aqui. Nós vamos acompanhar aqui para saber o que aconteceu. Tem uma senhora, parece, ali ao solo. A equipe do Corpo Bombeiros fazendo atendimento a essa jovem. O que aconteceu aqui, jovem? Não, não sei se chegou aqui agora. Chegou agora. Aí o rapaz, o espectador da gente, que acompanha. Está ali o Cabo Reis, a jovem está com escoriações ali no pé. Vamos acompanhar o atendimento da equipe do Corpo Bombeiros, que está atendendo essa ocorrência. Também o sargento disse, eu, atendendo essa ocorrência, esse acidente que na Perimental Leste, setor 9 e 2, tá? Várias pessoas aqui no local, está ali, está aqui o Neguinho, várias pessoas. Vamos saber o que aconteceu aqui. Acompanhar o atendimento do Cabo Reis. Estou bem aí, o sargento disse, eu, atendendo essa vítima desse acidente, que vai dar entrada agora na ambulância. E a gente vai acompanhar, fazer um acompanhamento até o hospital regional, para a gente ter mais informações do que aconteceu com essa vítima de acidente. Mais uma vítima de acidente aqui. Vamos saber aqui com a galera que está acompanhando aqui. Vamos saber o que aconteceu. Ela estaria de moto, parece que essa motocicleta estaria envolvida nessa situação. A gente não sabe o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Vocês viram? Não, a criança passou, foi atravessar a rua e ela bateu. Ela estava de moto, de bis? De moto, ambi, sozinha, né? A criança acabou atravessando e ela... É, aí ela acabou batendo no pneu traseiro da bicicleta, mas graças a Deus com a criança não aconteceu nada. Ela está muito preocupada com a criança, mas graças a Deus... Não aconteceu nada. Não, com a criança não. Tá bom então, obrigado. De nada. Aí o corpo bombeiro vai levar ele até o hospital. Tem um telespectador, viu? Esse rapaz aqui é o matador do pernilongo da dengue. Ei, rapaz, vem aqui. Matador do pernilongo da dengue. É o cara que trabalha na sucã, rapaz. Olha ali, ó. Esse aí é o Faustino. Alô, Faustino. Tá bom aí, né? Tá beleza, Faustino? Positivo e operando. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu não vi o acidente ali, não. Não vi, não. Nessa hora de pico, assim, é sempre perigoso nesse perímetro. Tem que tomar cuidado aqui na perímetro. Tem que estar a tempo. Direto vocês veem esse tipo de acidente aqui, né, Faustino? Aqui direto. Porque nessa hora de pico é fogo. É muito importante ter muito cuidado. Nessa hora de pico é perigoso. Vamos acompanhar a equipe do corpo bombeiro até o hospital regional pra gente poder ter mais informações. Os momentos familiares também chegam aqui, né? A gente acompanhando o trabalho da equipe do bombeiro, o Cabo Reis também, o sargento de seu, que atendendo. Ela tem uma escoriação bem grande ali na perna, né? Foi colocado o colar cervical. Pode ver que ali há uma parte da perna dela com escoriações. Bastantes arranhões ali de escoriações no asfalto, né? E a gente acompanha a entrada aqui no hospital, aqui no pronto-socorro, pra gente poder seguir e falar com a equipe do corpo bombeiro, pra gente ter mais informações. Falar com o sargento de seu, que atendeu o ocorrido de um acidente de trânsito ali na perna mental Leste 192. Sargento, como é que está o estado da vítima? A vítima apresenta, a princípio, somente escoriação. Ela atropelou um ciclista, porém o terceiro não se feriu. Nem chegou a cair da bicicleta, segundo a informação. Aí na queda, a mesma sofreu algumas escoriações. Não apresenta nem algum sinal de fraturas. O procedimento tomado ali no local, o sargento? Foi procurar fazer imobilização, mesmo não apresentando sinais de fratura, o protocolo fazer imobilização. Em seguida, conduzir ao hospital pra passar sobre avaliação médica. Parabéns pelo trabalho do senhor. Quem atendeu que o senhor é socorrente? O Cabo Reis. Parabéns. O Cabo Reis O Cabo Reis O Cabo Reis O Cabo Reis